A expressão filho adotivo continua nas bocas do mundo e chuca, principalmente, os pais. A adição parece ser, nos dias de hoje, ainda um tema tabu. Ninguém chama o filho de filho de fertilização in vitro. Vamos todos referir-nos a essas crianças como nossos filhos. Não digam, o meu filho adotivo. Ninguém chama o filho de filho de fertilização in vitro ou filho de uma noite no bar. Então, vamos apenas dizer, as nossas crianças, referiu a atriz na altura. Sandra Bullock referiu ainda de, quando se adota uma criança há um período de veiculação e, se algo der errado, eles têm o direito de levar a criança embora. São seis meses cansativos, continuou. Parecia que eu a tinha pedido a emprestada. A realidade portuguesa não é muito diferente. Porque tem 61 anos e há 33 que sabe que o ingrediente mais importante de uma família se chama amor. Não existem laços de sangue com a criança, hoje mulher, que a adotou, mas existem marras de amores. Tinha 28 anos quando, depois de anos de tentativas para engravidar, tomou a decisão, juntamente com o marido, de adotar. Joana foi a Felizarda na altura tinha apenas 4 meses. Foram meses. Anos de descobertas e de um amor que cresce a cada dia que passa. Naquela altura tinha pessoas que olhavam para mim de lado e que não tratavam a minha filha como se fosse minha. Parecia que eu a tinha pedido a emprestada e que a ia devolver a qualquer momento. Ou seja, as pessoas parecia que não queriam criar laços com a menina. Começa por nos contar. E aí Tchau.